Governador, o senhor, sempre que lhe perguntam sobre 2022, diz que não é hora de eleição, é hora de gestão, portanto eu não quero fazer uma pergunta cuja resposta eu já conheço. O que eu queria lhe perguntar é, essa pandemia vai alterar a vida do mundo, vai alterar muitos hábitos, vai alterar a agenda do mundo. O que eu queria lhe perguntar é se o senhor já tem uma noção de que modificações essa pandemia, esse drama sanitário que nós estamos vivendo, vai introduzir na agenda nacional. Qual será a agenda de 2022, independentemente de candidaturas, qual será a agenda de 2022 depois dessa pandemia? O que não havia antes e que vai haver agora e que será impossível para os candidatos desconhecerem? José, interessante essa sua pergunta, talvez exigisse mais tempo para responder, mas de maneira sucinta, isso já vai ocorrer em 2021 e não apenas em 2022. Aliás, para ser sincero, já provocará impactos nas eleições municipais. Não se tem ainda a confirmação da data das eleições municipais, originalmente programadas em primeiro turno para outubro deste ano, mas é que tudo indica terão que ser postergadas. Estou dizendo aqui terão que ser, porque são os indicadores do poder legislativo, do poder judiciário, que cuida do calendário eleitoral e também manifestações do Congresso Nacional. Mas haverá profundas modificações no comportamento da sociedade civil, das pessoas, das famílias, das empresas, no período pós-pandemia. Aliás, modificações profundas que mereceriam até um ou dois programas, Josias, com análise comportamental. O mundo será muito mais digital e, me permita dizer, muito menos global do que foi até agora. A globalização sofrerá uma nova alteração para ser regionalizada. Teremos muito mais um movimento de regionalização do que de globalização. A globalização proporcionou, infelizmente, a multiplicação do vírus e a globalização do coronavírus numa velocidade impressionante para 215 países do mundo. Tornou-se uma crise global. Pouquíssimos países, aliás, poucos e pequenos países ficaram isentos desta pandemia. O mundo será muito mais digital e menos presencial. As pessoas, infelizmente, manterão a sua relação afetiva, pessoal, mas com muito mais distanciamento, cuidado, zelo nos procedimentos de higiene e limpeza. Comportamentos também voltados para projetos que possam exigir menos presença aglutinadora de pessoas e mais presença virtual de pessoas. Isso, a meu ver, vai afetar. Eu espero que positivamente, não negativamente, muito na vida da cultura e das atividades da chamada economia criativa, entre eles os programas de gastronomia, de teatro, de cinema, de dança, de espetáculos musicais. Igualmente, haverá um impacto grande nas atividades esportivas. Elas não serão mais as mesmas como foram antes da pandemia. E mesmo a circulação das pessoas nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, sofrerão modificações muito profundas. E, igualmente, no âmbito do comportamento pessoal e social. Por exemplo, no que tange a solidariedade. Esta pandemia está provocando um sentimento de profunda solidariedade, Josias, um número considerável de pessoas. Tanto no exercício da solidariedade individual, um ajuda o outro, um vizinho ajuda o outro vizinho, um familiar mais solidário com o ente da sua família, empresas pequenas, médias e grandes também mais solidárias. E isso será um legado, diante de tanta tristeza, este será um legado positivo desta grave crise do coronavírus. A economia não será a mesma depois da pandemia. O comportamento social, o olhar e a atitude da sociedade civil com os mais pobres e os mais humildes não será o mesmo, será melhor para compreender que as pessoas que estão à margem da sociedade não podem continuar vivendo sem renda, sem oportunidade, sem saúde, sem habitabilidade. Portanto, eu entendo que ao lado de um legado triste de infectados e de mortos, teremos também nessa pandemia lições muito importantes que poderão transformar o mundo num mundo melhor, mais solidário e com melhores perspectivas. Ainda teremos que enfrentar os próximos meses, Josias, para chegar nessa etapa. Mas ela vai chegar. Última pergunta, governador. Tem havido uma incapacidade desse núcleo político, que o senhor chama de centro democrático, de se entender? Cada um joga numa direção e não consegue enxergar uma convergência. Sua impressão é de que em 2022 essa convergência pode ocorrer ou nós vamos ter uma dispersão de forças com várias candidaturas atomizadas? Josias, é bom te falar com alguém que tem inteligência e capacidade de análise. respeitar as colocações que são feitas. Você está correto mais uma vez. Eu peço para esclarecer aos que estão nos ouvindo, porque eu estou ajustando a máscara assim várias vezes. Porque com o uso, a máscara vai umedecendo. Como eu já estou na terceira entrevista de hoje, são quase três horas aqui sentado fazendo entrevistas, a máscara evidentemente vai perdendo a sua capacidade de se manter onde ela deveria estar, na posição correta. Então me perdoe várias vezes ter que fazer ajustes aqui na máscara. Mas indo à sua resposta, sim, isso é possível acontecer. Por que é possível? Porque a maturidade, a experiência prática daqueles que como governantes, daqueles que como legisladores, vão compreender a importância deste comportamento do centro democrático, que é aquele que valoriza um comportamento liberal na economia, mas respeitoso em relação às pessoas, à diversidade, aos valores de uma sociedade, à cultura, à história, aos valores e aos princípios democráticos, é isso que se espera de pessoas conscientes e que não tenham ambição social à frente dos valores de uma nação. Então eu acredito sim, e você está certo mais uma vez, Josias, este será o grande debate pós-pandemia. Agora não, não é o momento de iniciar e nem aprofundar este debate, mas pós-pandemia certamente será necessário e os efeitos da pandemia vão contribuir para que este debate seja mais democrático e identifique os grandes equívocos do passado e do presente mais recente desta linha extremista, que de fato ela não contribui para o bem do Brasil. Uau!